E aí galera, estamos no Ibira e vou fazer um vídeo que eu já tentei fazer e é muito difícil de fazer, que é tentar ensinar a dar um slide 180. A manobra em si eu não acho tão difícil, só que eu acho que é muito, muito difícil eu tentar explicar isso num vídeo, porque pode ser que um de vocês seja com o pé um pouco mais para trás, um pouco mais para o lado, um pouco mais torto, ou não estão girando o corpo, e eu não estou aí para ver, então vou tentar abordar todas as dificuldades e todos os movimentos de modo geral e espero que ajude você a tentar tirar essa manobra. Bem, eu vou fazer primeiro um slide 180 de frente. O que seria de frente? O corpo vai virar para frente, ok? Vamos lá. E agora vou fazer um slide de costas. Então, agora fiz virando para frente, agora vou fazer indo para trás. Para que serve o 180? Especialmente para te reduzir. Então, por exemplo, você está descer uma ladeira, você está rápido, você quer reduzir. Você vai e tira o 180. Ele reduz muito a sua velocidade e, na verdade, isso aqui é uma das manobras principais, esse drift, que é o slide que você vai e volta, que é para reduzir, beleza? Agora vamos tentar explicar como é que você faz isso. Beleza, como eu falei para vocês, o long é uma coisa bem fluida, ele é solto, não é travadão, não é rígido. Então, quando você vê os caras fazendo uma manobra, você vê eles girando o corpo, está certo isso. Você precisa do giro do corpo para fazer a maioria das manobras, ok? Então, o que acontece? O slide 180 é um 180, certo? Então, você está nessa posição e você vai acabar nessa. Para fazer isso, não é de você ficar com o corpo retinho e querer virar suas pernas. Você vai pegar o que muita gente chama de momentum, que é também o embalo do corpo, e o momento, um segundinho antes de você realmente efetivar a manobra. Então, por exemplo, antes de jogar o pé, você vai dar uma torcida no seu corpo, o braço, como você se sente mais confortável, e você vai dar uma jogada. Muita gente, inclusive os amigos próximos meus, eles têm uma vergonha de ficar girando o corpo para fazer a manobra. Só que se você não fizer isso, a manobra não vai sair, ok? Então, vamos lá. O de frente, você vai fazer isso daqui, certo? Para você fazer o long sair do chão, você tem que ter um giro legal. Vamos falar da cintura para cima. Então, seu movimento vai ser esse, certo? Então, bacana. Então, a cintura para cima, você tem que fazer esse giro. Da cintura para baixo, você vai ter um certo giro também, só que tem uma certa técnica nas pernas para fazer o long sair do lugar. Certo? Vamos ver o que você tem que fazer. Como eu falei, é o slide de frente primeiro. Então, esse pé tem que ir para cá e esse para trás. Você está descendo a ladeira, naquela direção. Então, esse daqui é o pé da frente. Eu sou goofy, então esse daqui é o pé da frente. Como você tem que fazer o pé de trás ir lá para frente, você tem que aliviar o peso que está atrás. E como é que você faz isso? Você coloca boa parte do seu peso na perna da frente. E atrás, ele só está aí para direcionar o long. Ok? Além disso, com esse pé, mesmo com o peso em cima, você vai empurrar ele para trás. Então, esse pé vai empurrar para trás e esse pé vai empurrar para frente. Os dois juntos vão fazer isso. Certo? E com esse movimento, você dá o 180. Vamos lá. Esse está posicionado. Esse também. E não falei, é muito difícil filmar. Só que vocês conseguiram ver que quem guiou, quem realmente fez o long virar, foi a perna de trás. A perna que estava com menos peso. Esse foi o slide de frente. Gente, eu sei que é muito complicado entender. Você vai ter que ir treinando e sentindo a pegada, tenta captar uma informação ou outra que eu estou passando e tenta aplicar isso na hora que você faz a manobra. É muito difícil explicar como dar um slide. Vamos ver o slide de frente. Movimento para frente, certo? Indo para frente. Então, você pegava o impulso, para frente. De costas, obviamente, é para trás. Tem umas pessoas que se sentem inseguras indo para trás. Eu acho que dá mais segurança. Mas isso é para mim. Para frente, se o long parar no meio, você meio que voa de cara. Entendeu? Para trás, é um pouco mais difícil você ir voando. Para trás, o movimento vai ser o seguinte. Peso, de novo, na perna da frente. A perna de trás livre. E você só vai usar ele para empurrar o long para trás, certo? Então, o movimento vai ser esse. Vou fazer de novo. Peso na perna da frente. Vai girar o corpo. Vai jogar. E girar junto. Eu acho que dessa vez eu expliquei melhor. Beleza, vamos tentar. Outra coisa muito importante. Seu corpo não pode ficar reto. Então, quando você faz uma manobra dessas, onde, por exemplo, você está na uma ladeira. Se você jogou para trás, seu corpo tem que inclinar. Isso daqui é um equilíbrio. Se o seu corpo indo para frente, você está equilibrando as coisas. Se você ficar reto e só fazer isso, seu corpo vai sair voando. Você não está dando o impulso certo. Você não está dando o equilíbrio. Então, você vai cair. Então, exagera. Tomba sempre para o lado da ladeira. Então, por exemplo, a ladeira é assim, tomba o corpo para o lado da ladeira. Ok? Vou fazer agora um slide. 180 de costas para vocês verem. E aí, eu estou um bom tempo aqui dando o slide agora para tentar filmar isso direito. E aí, eu vi diversos vídeos gringos do pessoal tentando explicar também. Peguei muitas dicas e toques dos vídeos dele para tentar aplicar aqui no meu. E o conteúdo é esse. De novo, eu sei que é muito fácil você assistir um vídeo com uma galera andando, pulando, fazendo um monte de coisa. E depois tentar aplicar não é tão fácil assim. É a mesma coisa quando alguém está tentando explicar. Então, é isso. Como eu falei, não estou por perto para saber se vocês estão com o pezinho mais para frente, mais para trás. Só que eu dei as dicas mais importantes possíveis. Usam, usem o giro do corpo. Mantenha o equilíbrio, inclinando o corpo também. Não fica rígido. O long é uma coisa fluida. Usa o seu corpo inteiro para fazer cada manobra. Pode fazer exagerado mesmo. Se você fizer exagerado e for demais, melhor ainda. Porque é só você reduzir. É muito mais difícil para aquele cara que tem medo de girar o corpo. E esperar que o long simplesmente faça tudo sozinho. Você tem que girar o long. Certo, não esqueça. Rodinha, quanto mais dura, mais fácil você vai tirar o slide. E a borda da roda, mais arredondada, ajuda mais do que a borda reta. Só que isso não quer dizer que você não consiga fazer com a borda reta. Quer dizer que você vai ter que aplicar mais força nos movimentos que eu acabei de falar. Mesma coisa para a rodinha mais mole. Você consegue tirar o slide, só que você vai ter que fazer mais força. Beleza? Eu aprendi em roda grande, em roda muito macia. E, como eu falei, essa daqui é a roda mais dura que eu já tive na vida. Então, ele sai com um pouco mais de facilidade. Só que se você aprender na sua roda, que é um pouco mais difícil, quando você passar para outra, você vai estar melhor ainda. Se vocês tiverem dúvidas, meu, vão escrevendo aqui no box de comentários. Eu vou tentando responder todas as dúvidas possíveis da melhor forma que eu conseguir. E vão treinando. Se você conseguir fazer um slide, tiver a manobra registrada, me manda no Facebook. Eu quero conseguir o máximo de curtidas no Facebook. Justamente para ter uma galera para trocar ideia sobre manobras, sobre lugares para andar. E para marcar um encontro entre longboarders, iniciantes, intermediários, gente que já manda muito. Para um ir ajudando o outro. A gente pode pegar um pouco da experiência do outro, tentar aplicar o nosso jeito de andar. Então, ia ser muito legal eu conseguir fazer uma reunião dessas. Então, curta a minha página do Face. Vamos tentar juntar uma galera bem legal para fazer isso. Beleza. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe, porque isso ajuda muito o canal. E até a próxima.